Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima Aqui, né? Sempre bacaninha, trazendo temas importantes pro nosso dia a dia, que nos ajudam aí, a partir da nossa reflexão, a ter uma vida melhor, a viver com mais cuidado a viver com mais segurança. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês, pela audiência de vocês. É sempre um carinho muito gostoso receber as mensagens, receber a atenção de todos vocês aqui, com o nosso programa Cabeça pra Cima. E mais gostoso ainda quando você manda temas que você quer ver debatidos ou que a gente possa estar refletindo aqui no programa e mais ainda quando você se diz abençoado aquelas mensagens que dizem assim, olha, todos os temas do Cabeça são bacanas gostei muito desse, gostei muito daquele tema. Isso é legal, né? Isso diz que a gente está no caminho certo, você já sabe. Nossa missão é abençoar a sua vida levar o amor de Jesus até você. E é assim, quem ama, cuida. E Jesus cuida de você. Inclusive através dos temas do Cabeça pra Cima, né? Muito, muito obrigada pela sua companhia e aquele nosso agradecimento de sempre marcante, que não virou rotina, não. Eu falo todos os dias porque eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de reconhecer a sua importância querido semeador de boas novas, você que está com a gente aí nessa jornada de boas novas, nessa missão de abençoar vidas, nessa missão de transmitir Jesus. E nisso você ora pela boas novas, você nos ajuda financeiramente, você faz toda a diferença. Então, eu tenho que agradecer, eu tenho que dizer pra você que você é importante, que nós, quando pensamos na sua companhia, na sua oração, na sua, no seu olhar, na sua permanência conosco, nós nos sentimos também confortáveis e nós sabemos que é a certeza absoluta de que a boas novas ela estará no ar até Jesus voltar. Depois a gente não quer estar aqui não, né? Mas até lá com certeza ficaremos contando com a sua companhia e com a sua semeadura. Que o senhor abençoe todos vocês, mantenha boa mão sobre suas vidas, cobrindo com graça e misericórdia todos os dias. Hoje a gente vai falar de um assunto assim muito, mas muito importante, que nem sempre a gente presta atenção nessa questão. Todos nós, quando pensamos nas nossas casas, a nossa avaliação é de que a nossa casa é um lugar seguro, não é verdade? Grande maioria das pessoas considera isso. Mas tem estudiosos e pesquisadores por aí que observando todas essas questões, eles têm nos mostrado que o maior número de acidentes com crianças e idosos, eles acontecem dentro de casa. Os acidentes domésticos, que muitas vezes são inclusive fatais. Um assunto, como eu já disse, super importante e que por isso mesmo não poderia ser deixado de ser trabalhado aqui no Cabeça Pra Cima. E nós convidamos especialistas para falar hoje aqui sobre acidentes domésticos. Começamos com o nosso informativo. Todo mundo já deve ter vivenciado esse drama em algum momento da vida, em pequenas ou grandes proporções. Queimaduras, intoxicações, choque elétrico, quedas. O ambiente domiciliar pode ser bastante propício a alguns desastres, mas os riscos podem ser evitados com simples medidas de organização. Esse é um mal que acontece em todas as partes do mundo. Em nível mundial, os acidentes estão entre as cinco principais causas de mortalidade, estando em quase todos os países na segunda ou terceira colocação. Aqui no Brasil, estima-se que as pessoas vítimas de acidentes domésticos, somem 37% de todos os feridos atendidos em hospitais. Este grande número no país é um dos fatores que mais causa impacto no sistema de saúde. Crianças e idosos são as principais vítimas desse tipo de acidente. Viu só, gente? 37% dos acidentes, né? Dos atendimentos hospitalares com acidentes domésticos. É ou não é pra gente prestar atenção? Como é que anda aí na sua casa? Você tá seguro de que realmente é um ambiente seguro? Que você tá prestando atenção às normas aí de segurança e tal? Cabeça pra cima de hoje, quer refletir sobre esse tema com você, vai chamar a sua atenção pra diversos aspectos que, mas tem que dar uma olhadinha e a gente pode melhorar, pode tornar o nosso ambiente doméstico mais seguro. Pra falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Ângelo Rosestolato. Ele que é gerente de segurança do trabalho do Sistema Firjan, tá aqui com a gente. Muitíssima obrigada. Obrigado pelo convite. Isso aí acerteu o nome, né? Sim, acertou. É simples, basta a gente... Muitíssima obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Sistema Firjan também agradece. Muito obrigado. Perfeito. Também conosco a Roberta Espala. Roberta é tenente do Corpo de Bombeiros aqui no Rio de Janeiro e é também enfermeira e sócia da empresa Reanime Rio. Muitíssima obrigada também pela sua presença aqui conosco. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Isso aí, enfermeira do Corpo de Bombeiros. Deve ter assim um monte de casos aí pra confirmar pra gente essa questão da insegurança do ambiente doméstico, né? Com certeza. Muito bom. E completa o nosso time de hoje, o Jorge Caldas. O Jorge é engenheiro técnico de segurança do trabalho, também do sistema Firjan e é responsável técnico do projeto Casa Segura. Obrigadíssima também por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade, né? É bom estarmos aqui com a audiência muito grande que vocês têm e poder, nessa banca aqui de pessoas especializadas, trocar aí ideias, né? E dar oportunidade pra que o seu público conheça um pouco mais daqueles que podem ser evitados, né? Prevenção que a gente pretende discutir aqui, tá? Verdade, verdade. E você que é aí engenheiro de segurança do trabalho, tem um negocinho, eu quero começar por isso, tem um negocinho que às vezes a gente não presta atenção nisso, que é aquela história da condição insegura, né? Que você cria, de repente, um negócio que você coloca lá, uma condição insegura. Um tapetinho sem derrapante no meio do caminho fica tão bonitinho, mas o que é que é uma condição insegura? Toda aquela condição onde você tem um risco potencial, tá? Um tapete, assim, vamos dizer, simples, pode ser uma coisa que é, pro idoso, um obstáculo. Ele não consegue andar, ele não consegue se locomover, andar normalmente com as pessoas. Um tapete é um obstáculo pra ele, ele vai esbarrar e pode vir ao solo, né? Coisa que Roberta pode até nos complementar com o que se demanda uma queda de idoso, né, Roberta? É, então, até, inclusive, o chão muito encerado, né? Ele pode facilitar com que crianças e idosos sofram um acidente, né? E aí, se o acidente acontecer, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que ficar atento. Qual foi a primeira parte do corpo que caiu no chão? Foi em cima do tapete? Foi em cima do concreto? O que que bateu primeiro? Foi a cabeça? Foi o braço? Quem tá... O espectador desse acidente é muito importante, né? Que ele esteja atento e que, se houver um espectador, que ele saiba dizer o que aconteceu, qual foi a dinâmica dessa queda, né? Então, bateu a cabeça, a gente vai ter uma avaliação voltada pra cabeça, né? É um trauma leve, é um trauma grave, teve perda de consciência, tem vômito, convulsão, o que que aconteceu ali pra que a gente possa tomar alguma atitude, né? Porque, às vezes, você pode bater, né? Bate a cabeça, mas nem se prestou atenção e isso pode arredondar numa coisa bastante grave. É, então, na verdade, o trauma leve, né? É quando a gente tem uma perda de... ou não tem perda de memória, né? Ou não tem perda de consciência, ou quando a perda de consciência é efêmera. Em menos de um minuto você recupera a consciência e isso a gente imagina que seja um trauma leve, né? Mas essa avaliação, ela tem que se manter por pelo menos 72 horas. E aí, se dentro de 72 horas, essa pessoa que sofreu trauma apresentar vômito, convulsão, não conseguir caminhar em linha reta, você ter um desvio da marcha, né? Você ter alguma condição de perda de memória, de confusão, de agitação, isso leva a gente a pensar num trauma mais grave. E aí é o momento de procurar emergência. Só para contribuir, Celeste, nessa colocação de condição insegura, eu queria acrescentar que a segurança do trabalho, os acidentes, eles não acontecem imediatamente. Os acidentes, eles vão dando avisos para a gente. Então, a grande dificuldade, quando você coloca a condição insegura, é a percepção do risco. Então, quando uma pessoa vai comprar um tapete, será que ela traz isso na memória, dizendo assim, esse tapete vai ficar onde? Qual é a probabilidade desse tapete causar um acidente? Então, a percepção do risco, que não é muito fácil. Então, nós temos que entender, enxergar isso e atender esses sinais. Vou dar um pequeno exemplo, que já deve ter acontecido com todos nós. Quem nunca saiu da sala para ir para a cozinha e chutou com o dedinho mindinho a pontinha do sofá? Quem aqui nunca fez isso? Não é isso? E aí, aquilo que aconteceu foi um quase acidente. Eu chutei, senti uma dorzinha e não aconteceu nada. Mas o que você fez para mitigar aquele risco? O risco está ali, presente. O que nós temos que fazer? Aquele vão onde você passou é um vão, talvez, estreito demais e um dia, por uma sorte, um filho nosso, menor, que não tenha tanta resistência no dedo assim, poderá estar chutando mesmo o sofá e tendo um acometimento de uma fratura. Então, nós temos que identificar isso a todo momento, os acidentes vão dando sinais. É o que você colocou aí como condições de risco, as condições de seguro. Então, nós temos que entender isso, fazer essa leitura para prevenir. Porque acidente do trabalho só é evitado na prevenção. A gente tem, não é fórmula matemática, mas o perigo é o risco dividido por medidas de controle. Então, o que eu tenho que fazer para que o risco não materialize em acidente? Eu tenho que aumentar as medidas de controle. E é isso que nós vamos estar falando aqui. Nós vamos estar identificando os potenciais riscos e colocando as medidas de controle para que a gente tenha sucesso e não ter ser acometido por algum acidente. Perfeito. Eu vou te responder o que a gente faz quando alguém vai lá e bate o dedinho naquele sofá. Vai dizer, cuidado, Angelo, preste atenção no sofá. Somente isso, né? Cuidado, preste atenção. Não machuca lá o meu sofá. E aí, você buscando por um ambiente industrial, quando você trabalha com gestão e segurança do trabalho, nós temos algumas ferramentas para que isso seja tratado, né? Então, no ambiente industrial, quando você tem uma gestão em cima de segurança, em cima de ISOs, em normas internacionais, você tem ali alguns artifícios que você utiliza para que isso seja corrigido. Então, o trabalhador no ambiente de trabalho, o que ele faz? Ele percebeu um quase acidente, ele notifica aquilo e coloca nas caixas de coleta. Aí, o pessoal especializado em segurança do trabalho vai analisar aquele quase acidente para mitigar aquilo, saber quais são as tratativas para serem feitas ali, para que isso não venha materializar em acidente. Existem algumas estatísticas de estudiosos que a cada 600 quase acidentes, nós vamos ter 300 acidentes leves e podendo chegar a acidentes com fatalidade. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Perfeito. Normalmente, nos ambientes institucionais, nas empresas, etc., há uma tendência, eu falei normalmente, porque tem muita empresa que não se preocupa com isso, né? Mas, há uma tendência a se prestar mais atenção a essa questão, se cuidar um pouco mais dessa história, até porque existem regras de CLT, essa coisa toda. Mas, dentro de casa, a grande tendência da gente é não olhar muito para isso, né? A gente vai se preocupar com ficar bonitinho, ficar isso, ficar aquilo, mas não se preocupa com as questões de segurança. Vocês concordam? Quer dizer, vocês trabalham com isso, essa estatística ou esse olhar de que a grande maioria dos acidentes, eles acontecem em casa, especialmente com crianças e idosos. Isso é verdadeiro? Sim. Em cima disso que você está colocando, que é muito pertinente, muito importante, o Sistema Firjan, o Sistema Indústria, trouxe essa preocupação em colocar segurança na casa do trabalhador. Por isso, o projeto Casa Segura do Sistema Firjan. Eu sou muito falante, eu vou segurar um pouquinho, vou deixar o Jorge, que o Jorge é especialista no projeto Casa Segura, para ele falar um pouco desse projeto, Jorge, a preocupação do Sistema Firjan quanto à família do trabalhador em casa. Bacana. Sim. A Firjan, como qualquer outro órgão, bastante preocupado com a saúde do trabalhador, a preocupação mental dele e reconheceu que havia esse nicho de desconhecimento dos familiares. E o trabalhador na indústria, preocupado com como está a situação dos parentes dentro de casa. Nós tivemos a sorte de encontrarmos um parceiro e bolamos uma casa inflável, que é possível ser transladada para qualquer ponto. Ela é inflável, tem 80 metros quadrados, tem quatro cômodos. É tamanho original. E o que nós colocamos dentro dessa casa? Algumas pegadinhas, como uma tomada com cinco bejamins, uma distribuição de mobília junto a uma janela, proporcionando um trampolim para uma criança pular e poder cair, para andar. Na cozinha, nós fizemos algumas pegadinhas no fogão, né? Onde a gente coloca o botijão próximo ao fogão, passando a mangueira por trás do forno, né? Deixamos a válvula clínica aberta, né? A situação de pano que é colocado sobre a tampa do fogão, que geralmente é queimado, né? Alguns esclarecimentos com relação a micro-ondas, onde ele deve ser colocado, que às vezes coloca os micro-ondas numa altura, onde você vai pegar o prato, você entorna, com possibilidade de entornar em cima da criança. Mais alto, verdade. Falamos um pouco de planejamento sobre a geladeira, onde é o local mais seguro da geladeira a ser colocada, né? Queria acrescentar uma coisa, é que as crianças, né? A gente subestima o potencial das crianças aprenderem as coisas, né? Eu fiz uma palestra para crianças de três a dez anos e falando dos acidentes domésticos, falando de como a gente podia evitar, dessa questão de não entrar na cozinha, de não entrar no... que o banheiro tem os seus riscos, a cozinha, tem a questão da panela, do fogo, do ferro. E, assim, essa informação para a criança é fundamental, porque a gente acha que eles não vão entender e não vão fazer. E eu tive uma experiência completamente diferente. No final, as crianças sabiam o número do bombeiro, sabiam o número do SAMU, sabiam me dizer, é, tia, eu não vou ali porque ali tem ferro. E aí eu tive um feedback das mães me ligando, me agradecendo, porque as crianças já não se colocavam tanto em risco. Então, assim, tem a questão da gente prevenir para, assim, fazer um ambiente seguro, mas as crianças precisam também ser informadas. A gente precisa dar atenção a elas e passar essas informações, porque isso também vai ser útil. É considerar que essas crianças, elas podem sim ser agentes importantes da segurança doméstica, né? Elas vão entender e elas vão praticar. Elas vão ajudar o idoso, né? Nessas práticas também. E é isso mesmo. E elas estão muito mais habituadas hoje a esse tipo de informação, porque a criança que lida com smartphone, essa coisa toda, né? Ela começa a ter uma absorção de informações de uma forma diferenciada. Muito legal. Isso é importante, a gente está colocando isso, que a gente está trabalhando na cultura, né? Então, eu estou trabalhando, essa criança vai ser um adulto mais consciente quando a gente fala em segurança, né? É aquele adulto que vai atravessar na faixa de pedestre, é aquele adulto que vai tomar todos os cuidados na casa dele e aí a gente trabalha com cultura, aculturamento. Então, esse projeto do Sistema Fijan, ele foi o quê? Trazer de forma lúdica que você viva aquele momento visitando a casa que tem seus tamanhos reais e você busque para dentro da sua casa alguma associação. Puxa vida, eu faço isso em casa, eu vou ter que tomar cuidado nessa situação aqui. Então, a ideia foi essa, tá? A gente está trazendo uma forma lúdica de você vivenciar que o aprendizado é muito melhor quando você traz uma situação real, né? Com certeza. E assim, né? Quem de vocês aí que está nos acompanhando agora, pelo menos não identificou uns, pelo menos dois, eu vou dizer dois assim por baixo, né? Dos exemplos que foram colocados aqui que você não faz aí em casa, né? Essa história do paninho em cima do fogão, essa história do, às vezes, o Benjamin sobrecarregado lá, né? Tal, tantas coisas que a gente faz e que às vezes a gente não percebe que está trazendo risco para dentro de casa. Mas eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e a gente volta. Queria entender com vocês quais são os tipos de acidentes mais comuns com crianças e com idosos que a gente pode sinalizar aqui, para depois a gente começar a falar aí como ajudar a resolver essa história, tá bom? Vamos lá para o intervalo. Pois é, hoje a gente está aqui falando sobre a questão de acidentes domésticos. Vou repetir para você, né? Todos os observadores, eles têm percebido que dentro de casa é o lugar que mais acontecem acidentes com crianças e com adultos. Então, o meu desafio hoje para você é o seguinte, você vai começar a pensar sobre a sua casa. A sua casa é um lugar seguro, é seguro para as crianças, é seguro para os idosos. Normalmente, aqueles que são mais frágeis e que talvez prestem menos atenção em algumas situações. Mas quando é seguro para crianças e idosos, é seguro para esse miolo também de adolescentes, jovens e adultos, né? Que a gente está falando menos, porque é o pessoal que às vezes presta mais atenção, não, vamos dizer que é menos imprudente ou menos, né? Mas uma casa segura é segura para todo mundo, normalmente é segura para todo mundo, né? Quais são os tipos de acidentes mais comuns? Você, como enfermeira, lá no corpo de bombeiros, o que é que mais chega lá para você? Então, a gente vê que, assim, os extremos das idades, né? As crianças e os idosos, eles têm muitas coisas em comum, né? E o acidente doméstico é um ponto em comum entre eles, né? A gente percebe que isso acontece por causas diferentes, né? A criança, ela tem a curiosidade de explorar novos ambientes, né? De conhecer os objetos e coloca no nariz, na boca, no ouvido, mas não consegue medir esse risco, né? Na maioria das vezes. Já o idoso, ele até, alguns, a maioria consegue medir o risco, mas ele já não tem mais o vigor físico, ele já tem muitas vezes um déficit visual, um déficit auditivo, uma dificuldade de se movimentar, o que coloca ele numa condição de risco, né? E, assim, a gente percebe que a queda é a maior causa de acidente doméstico nas duas baixas etárias, tanto nas crianças quanto nos idosos, tá? Ela, o Ministério da Saúde traz para a gente que um terço dos atendimentos de lesões traumáticas em todo o país é direcionado para pessoas acima de 60 anos e 75% desses acidentes aconteceram dentro de casa. Então, as quedas, a gente tem que ficar muito atento às quedas. Ela não é a primeira causa de mortalidade, mas ela é a primeira causa de hospitalização e de, tanto em idosos quanto nas crianças, né? Os acidentes domésticos nas crianças ainda é a maior causa de mortalidade entre as crianças, né? Então, a gente tem, de forma decrescente, o afogamento como a primeira causa de acidente doméstico. Afogamento. Afogamento. Muito comum no norte do país e no nordeste por conta do acesso, né? A rios, lagos, né? A gente tem, em seguida, asfixia, depois do afogamento a gente tem asfixia e aí asfixia, a gente está falando, quando a gente fala em asfixia, a gente fala do corpo estranho que a criança encontra dentro de casa ou na rua e coloca na boca, né? Qualquer objeto que tenha menos de 3 centímetros, ele já é suficiente para caber dentro da boca, mas para causar uma asfixia, né? Se ficar solto já é uma condição insegura por ali rolando, né? Sem dúvida. E, além dos objetos, a gente tem a própria alimentação, né? A alimentação que a gente vai oferecer, né? Então, pipoca, amendoim, essas coisas clássicas que as crianças engasgam e tem a questão, até a uva mesmo, né? A gente sempre orienta, quando a gente está fazendo o atendimento nas escolas, né? Que a gente deve cortar a uva em 4 de maneira vertical para a gente diminuir o diâmetro dessa uva, dificultar o engasgo e tem também para os bebezinhos a condição da broncoaspiração e quando o bebê golfa ou vomita e ele acaba aspirando esse conteúdo para o pulmão. Isso tudo está dentro de asfixia, que é a segunda causa de mortalidade de acidentes domésticos, seguidos de queimadura, queda e intoxicações. Essas são as maiores causas. Gente, olha só, eu assim queria já registrar aqui meus parabéns para a Firjan por essa iniciativa desse projeto, né? Do projeto Casa Segura, porque é um olhar, né? E como você disse, no concreto, no lúdico, se aprende muito mais, né? Então, quando você trabalha com esse tipo de coisa, fica mais fácil de se perceber, de se identificar, da gente ver, caramba, eu faço isso. Agora, a gente tem que desenvolver um negócio assim de, eu sei, eu sei que é inseguro e eu vou colocar em prática. Tem que exercitar, né? Porque às vezes a gente sabe, mas não pratica, né? Celeste, tem que ser um instrumento de transformação. Assim como a Anjo falou e complementando o que Roberta colocou, na casa tem dois exemplos clássicos. Um balde esquecido no agro-serviço a meia água, o balde cheio em água. A criança, ela tem curiosidade de explorar. Ela vai colocar a cabecinha dela. Colocou a cabecinha dela, ela não volta mais. Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação a isso. Na verdade, você não precisa, precisa só de três dedos para a criança se afogar. Se afogar. Então, normalmente as crianças menores, né? Elas têm a cabeça mais pesada do que o corpo. Então, ela vira e não consegue retornar. E só três dedos de água é suficiente para ela se afogar. Pois é, olha, é um exemplo. A gente pensa que é uma bobagem, pensa que não vai acontecer com a gente, mas olha aí, né? E no banheiro, nós tivemos aí uma grata surpresa de saber que nas lojas especializadas já existe uma trava para a tampa do vaso. A criança tem também essa motivação de investigar o que tem lá dentro. E já tem uma travazinha colocada na tampa que trava no corpo do vaso, impedindo que ela abra a tampa do vaso. E uma outra situação também de queda é aquele banquinho para me subir na parte de cima do armário embutido. Qual é a nossa orientação? Usar uma escada de terres legais. E também mudar a parte de cima que você tem usualmente as coisas. O que você não vai usar muito? Cobertor na parte de cima, mas fronha, lençol, guardado de roupa na parte inferior do armário embutido. Jorge, você está dando esse exemplo, você já citou algumas vezes. Eu quero chamar atenção para uma coisa, né? Dentro dessas praticidades que você está falando, que é, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança de mentalidade no armazenamento das coisas, como você está citando aí. A gente não é a mania de guardar não sei o que, guarda prato, guarda não sei o que, em lugares que ficam, às vezes, pouco acessíveis e talvez na hora de organizar a casa, pensar nas crianças. Eu ia colocar isso, eu ia colocar exatamente isso. Então coloque. Nós tivemos agora a recente mudança de estação. Então, ou seja, aquelas roupas que você vai usar no inverno, que estava lá em cima no guarda-roupa, o que nós temos que fazer? Temos que descer e botar no acesso comum, para que eu use o acesso de escada uma vez só, seguramente. Não que eu continue com essa roupa ali em cima e toda vez que eu for utilizar, eu tenho que estar fazendo o auxílio de um instrumento para estar alcançando aquela roupa. Então, isso que você colocou, Celeste, é fundamental. Isso é a percepção de risco. Então eu faço acesso uma vez só, seguramente, e transfiro aquilo que eu acesso corriqueiramente num acesso livre, sem que eu utilize qualquer utensílio para fazer aquele acesso. Então, é muito importante isso. Só reforçando o que a Roberta falou, você pode ver que cada um especialista fala sobre o risco e já faz a mitigação do risco. O que ela falou é o seguinte, quando a gente abriu o programa, que foi a criança e o idoso, a criança por não ter a percepção de risco e o idoso por não saber mais, mentalmente ele acha que ele é capaz, mas ele já está com sobrepeso, ele já está com uma pressão alta, ele já tem um diabetes. Então, tudo isso influencia numa labirintite, numa situação que gera um risco para ele. Então, ele acha que ele é possível fazer aquilo ainda. Eu sempre fiz isso e nunca aconteceu nada, mas a gente vai tendo as debilitações. Ela citou a parte da visão. Então, é muito importante isso. Por que que acontece nesses dois extremos? Um, porque não tem percepção do risco ainda e tem que estar sendo acompanhado. O melhor para a criança é você evitar, é colocar mesmo uma cerquinha para que ele não ultrapasse daquele ambiente e sempre está na supervisão de um adulto. E o adulto tem a consciência que ele não é mais aquele super-homem que era, que o tempo passa. E aí, o simples fato de trocar uma lâmpada vira um transtorno. E colocando aqui, a Roberta pode até colocar isso melhor, a área médica, e uma sequela num adulto, geralmente, aquele acidente fica com uma sequela para o resto da sua vida, fazendo limitações, inclusive. Você vai fazer sua observação, mas eu queria, aí você já comenta junto, eu estava lendo uma matéria da questão de mortes em adultos, né? Idosos, por questão de acidente vascular cerebral, em função de quedas em casa, né? De repente, tem um problema, cai e o que que foi efetivamente a causa da morte, né? Se, de repente, ele não tivesse um ambiente, se o ambiente fosse mais seguro, talvez ele não tivesse tido uma determinada pancada que acabasse complicando o caso. Isso é assim mesmo? É, existe alguns estudos, né, que traumatismos crânio encefálicos leves, a maior causa são os acidentes domésticos, né? Tem, inclusive, um estudo publicado em 2009, no Jornal Brasileiro de Neurologia, que ele, no universo que ele estuda dos idosos, né, que tiveram traumatismo crânio encefálico leve, 73% foram causados por acidentes domésticos e a segunda causa foi o acidente automobilístico. Então, é assustador, porque o acidente automobilístico é algo que acomete tanto a população, as pessoas morrem tanto por acidente automobilístico, mas quando a gente fala de um traumatismo crânio encefálico leve no idoso, a maior causa é o acidente doméstico, né? E aí, eu acho que a prevenção é a palavra de ordem quando a gente fala em acidente doméstico, porque 90% dos acidentes, eles podem ser evitados com a prevenção, então, eu acho que, assim, é importante a gente saber o que fazer quando acontecer, mas eu acho que a prevenção é fundamental. Perfeito. O pessoal está querendo pedir para perguntar aqui para vocês se a Firjan tem algum, se ela oferece algum sistema de vistoria nas casas para medir ou para avaliar um pouquinho essa questão da segurança e ajudar de alguma forma. É bom entender o posicionamento do sistema Firjan. Como nós somos um sistema indústria, nós somos desenvolvidos para atender a indústria. Então, em cima disso, o que nós pensamos na casa segura? Do aculturamento. Então, não é necessário um especialista para fazer essas vistorias nas suas residências. Basta você olhar com o maior cuidado e com esse olhar crítico, o que aquilo ali pode me causar um acidente e observar esses sinais dos quase-acidentes. Perfeito. Entendeu? Observando esses sinais do quase-acidente, certamente você vai mitigar aquele acidente. Agora, tem que ter esse olhar, tem que ter essa percepção, essa cultura de estar observando esses sinais para que a gente consiga estar mitigando esses riscos. Então, vamos falar desses sinais de novo? Você já falou de vários deles um pouquinho. Pode repetir o que a gente vai chamar aqui dos fatores de risco, os sinais de risco. Aquilo que representa risco dentro de casa, né? Vou puxar pelo sofazinho que fica perto da janela e aí criança adora sobe no sofá para pular para o outro lado, né? Pode ser que ele não vá, não more no apartamento, tem o risco de... Mas a janela sendo baixinha, sabia? Minha filha já quebrou o pé, fazendo um lance desse. Uma cadeira perto de uma janela e numa casa, no pé. Foi, né? Tchup, pular do outro lado, quebrou o pezinho. E aí, como o Ângelo falou, nós profissionais de segurança sempre pensamos na prevenção. Nessa casa tem, inclusive, uma rede, uma tela muito utilizada hoje atualmente, né? Mas quais são as condições de colocar essa tela? Essa tela não é tela qualquer, é uma tela que tem uma tensão a ser colocada na janela, porque na hora que ela for exigir de uma criança se projetar, ela tem que segurar essa criança e não pode romper tanto quanto a fixação dela no entorno da janela, seja numa grade, seja na própria estrutura da janela, quanto também os fios que ela constitui, ela também segurar a criança, porque vai que a criança tem ainda bracinho para passar, né? Coisas que podem ainda feri-la. E você pensa que é uma grade boa, botou a grade, está tranquilo, mas ela não está bem fixada, os fios não são resistentes e, de repente, a pessoa vai ali e, puf, não adiantou nada, né? Vamos fazer um exercício aqui dos agentes da fatalidade? Vamos. Eu acho que vai ajudar bastante o telespectador a estar observando isso dentro de casa. Perfeito. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, que eu já preciso parar de novo, a gente vai para o intervalo e a gente volta aqui falando sobre os agentes da fatalidade, né? Para que a gente tenha noção disso. E logo em seguida, a gente vai entrar nessa questão que é fundamental de como que a gente pode prevenir. A nossa questão aqui é evitar. A gente quer evitar acidente, né? E fazer com que esse número aí de acidentes, até acidentes fatais com crianças e idosos dentro de casa, eles diminuam. Está certo? Vamos para o intervalo. Isso aí. Você já deu uma olhadinha no tempo que a gente está aqui conversando? Você já deu uma olhadinha, já lembrou de vários pontos aí da sua casa que eles podem estar como fatores de risco e que você pode acabar, minimizar isso. Se você tem criança em casa e você tem idoso em casa, você tem o dever de cuidar dessa história. E é isso aí. Você que é mais jovem pode chamar atenção para esse fato. Mas agora, você que é idoso também, que está em casa e vê a situação, pode lembrar, sim, a sua filha, a pessoa que convive com você, o seu cuidador, pedindo para que esse fator de risco seja eliminado, não é? Todos nós podemos ajudar nessa história, não é mesmo? Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui dos agentes da fatalidade. Então, nós temos que persegui-los. E dentro de casa, como numa indústria, não é muito diferente. A segurança do trabalho persegue isso e a gente trabalha em cima para mitigar esses riscos para que não venha a ser acometido de um acidente. A gente falou várias vezes aqui, um agente da fatalidade são as quedas. Então, dentro de casa, o que eu posso mitigar para que eu não venha a ser acometido por queda? E a gente não está falando queda só por diferença de nível, não. Roberta falou várias vezes aqui, queda no mesmo nível, que é o escorregão, é a cera no piso, é um piso molhado. Então, mitigar isso. Como é que a gente faz isso num banheiro? Nós vamos botar as barras de segurança para os idosos e muitas das vezes também temos que colocar o quê? Uma cadeira para que ele venha tomar o banho sentado, o que é muito mais cômodo, né? Perfeito. Para não ter se acometido de um escorregão e até mesmo, geralmente, os boxes de blindex de um vidro podem estar causando um acidente maior. Então, a gente está falando aqui de queda. Falamos várias vezes aqui. Ela acabou de falar aqui do quê? Da parte de asfixia. E ela vai estar falando isso agora aqui com a demonstração do boneco. Então, queda, asfixia, eletrocução, a parte elétrica, né? Queda, asfixia, eletrocução, choque elétrico, explosão e atingimento. No início do programa, houve uma estatística dizendo ali que quase 40% dos acidentes são acometidos dentro de casa. Então, nós temos uma estatística que de cada 10 acidentes que chegam nos hospitais de emergência, nós estamos dizendo aí nessa estatística que 4 são acometidos dentro de casa, quase 40%. Tem esses 4 que são acometidos dentro de casa, a gente tem uma estatística que a metade deles, 52%, um pouco mais, são provimentos das quedas. Então, a queda hoje é um grande vilão mesmo dentro de casa. Então, nesses agentes 5 que eu falei aqui, nós temos que fazer o quê? A tratativa para mitigá-los. E dentro de casa, nós podemos dar exemplo de todos eles aqui, passando por cada cômodo da casa. A parte de explosão, nós vimos recentemente aqui no Rio de Janeiro, uma unidade habitacional em São Conrado que veio explodir por vazamento de gás. Então, é importante tudo o que a gente está falando aqui que existem especialistas para estar fazendo esse reparo nesses equipamentos e os cuidados que nós temos que ter de ventilação, de observar o vencimento desses equipamentos, o prazo de manutenção desses equipamentos e que seja feito por profissionais habilitados para isso. Verdade. Sentir um cheirinho ali, né, do gás, dessa coisa toda, já cuida, né? É importante. Já cuida. É importante. Isso é importante. Olha só, eu cheguei a anotar aqui porque eu gosto de provocar vocês também, né? Essa questão de escorregar, você já falou, provocado por pisos úmidos ou molhados. É um negócio que a gente adora fazer, andar de meia, chinelo dentro de casa, né? Andar de meia ali, pá, 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 e daí pum, dá uma escorregada naquele piso. É bastante comum, né? Bastante comum. Usar sapato, você chega em casa, abre o sapato, fica com o sapato frouxo aí, danoso, daqui a pouco o sapato sai do pé. São fatores, né, que também podem trazer problema. Vocês já falaram, eu, eu, movem no meio do caminho, aquele que arrebenta o dedinho, né? Isso. Uma coisa importante de asfixia, a Roberta pode até contribuir, é importante que quando você vai comprar um brinquedo para o filho, observar ali qual é a faixa etária daquele brinquedo. Isso é muito importante, tá? Porque alguns brinquedos, a criança como muito curiosa, leva aquilo à boca, né? E a gente tem relatos de não só a ingestão, mas a introdução também. Eu tive a oportunidade de conversar com um pediatra que chega no consultório dele, crianças que colocam grão de feijão no ouvido. Isso dá um transtorno para que seja retirado, violento. Então, temos que entender isso e observar e mitigar isso, não deixar que as crianças tenham acesso a brinquedos que não sejam da faixa etária delas, né? Pois é, a gente vai falando sobre esse tema, né? E agora mesmo, antes de entrar no estúdio, tinha uma colega de trabalho que estava falando comigo, né? Da filhinha dela. Ah, o nariz está coçando, não sei o quê, pá, pá, pá. Ela tentou ver, achou que era uma melequinha, um negócio e tal. Mais tarde, não conseguiram resolver, parecia que não era nada, mas a criança ainda reclamando. Daqui a pouco, ela deu uma espirrada, saiu um botão de lá, né? Eu tenho até um... algo para contribuir, né? Em relação a isso, assim. É isso aí mesmo que a gente ia orientar a criança. Foi espontâneo, né? Foi uma coisa que a natureza ajudou. Mas o primeiro socorro, o primeiro socorro mesmo, para uma criança que enfiou alguma coisa no nariz e que a gente percebe, é tentar acalmar a criança, né? E pedir para que ela... a gente vai identificar qual a narina que ela introduziu o objeto e vai fechar a outra narina e vai pedir para ela espirrar, botar aquilo ali para fora e fazer a pressão para fora. Se for uma criança muito pequena, não vai conseguir entender, mas se for uma criança de dois anos ou mais, ela já consegue, ela já sabe açoar, então a gente vai falar açoa e aí a gente aperta a narina que não foi acometida e aí ela vai tentar expelir. Se depois de algumas tentativas a gente não conseguia ou aquilo ali sangrar, né? Porque é uma área muito vascularizada. O ideal é não enfiar nada, não colocar nenhuma pinça, porque a nossa tendência é tentar tirar com a pinça e a gente vai empurrar cada vez mais aquele objeto, né? Então, fez esse primeiro socorro dentro de casa, tentou fazer com que a criança faça esse procedimento. Não conseguiu levar para o pronto-socorro porque é um otorrino que vai ter que fazer esse procedimento, né? E ele vai saber fazer direitinho, da forma correta. Pois é, com o material correto, porque se a gente tentar tirar, a gente só dificulta o trabalho do médico, né? Exato, exato. E em relação ao ouvido, como ele já tinha falado do ouvido, né? Eu vou acrescentar. No ouvido a mesma coisa. Se a gente, a gente não tem muito o que fazer no ouvido, né? Então, se a gente ver que introduzir um objeto é não introduzir nenhuma pinça, nem nada na tentativa de tirar. Muita gente quer colocar óleo ou álcool. Na verdade, não deve se colocar nada, porque quando você coloca isso, você dificulta, depois escorrega, depois, para o médico estar tirando aquilo ali com uma pinça, né? Então, o ideal é que, se for um inseto, a única coisa que você pode fazer é abrir a orelha da criança, colocar um feixe de luz na entrada do canal auditivo, porque muitas vezes, esse inseto, ele é atraído por esse feixe de luz. Na verdade, ele entrou ali, ele também não queria entrar, ele está perdido, né? Então, muitas vezes, esse inseto, ele é atraído por esse feixe de luz e a gente consegue resolver o problema, né? Caso não consiga, tem que ir também num pronto-socorro. É verdade que passar pasta de dente em queimadura, a gente faz muito isso em casa, né? Para aliviar rapidinho. Isso pode ser um primeiro socorro eficiente. O que você fez de uma cara tão feia? Isso é mito. É mito. Nós tratamos isso lá na Casa Segura. Nós disponibilizamos isso na área da cozinha, falando sobre o óleo quente. Essa é a minha praia, né? No caso de queimadura, na verdade, assim, muito se fala em colocar pó de café, a clara de ovo, até a própria pasta de dente. Mas, na verdade, o que tem que fazer é colocar em água corrente, na temperatura ambiente, porque se você botar uma água muito gelada, isso também causa um choque térmico, né? E, assim, a intenção dessa água corrente é frear o processo de queimadura, porque enquanto o local está quente, ele está queimando as estruturas e está aprofundando essa queimadura. Então, quanto mais rápido eu resfrio o local, eu tenho um menor acometimento das áreas mais internas e eu tenho uma... eu consigo minimizar essa queimadura, eu consigo parar o processo de queimadura. E, assim, eu não sei se vocês já se queimaram. Eu tive um acidente fazendo café, que eu queimei todo o meu antebraço com água fervendo e é uma dor insuportável e você não consegue ficar se não for debaixo d'água. Então, assim, muitas vezes a gente quer fazer com a criança aquilo que a gente acha que é o melhor, né? Mas, assim, ela não vai aguentar ficar fora da água, porque é uma dor muito grande. Então, o que tem a se fazer é botar água corrente na temperatura ambiente para não causar um choque térmico e levar ao pronto-socorro, se possível, molhando o local ou botar gase bastante molhada e para a criança aguentar chegando no hospital. Só contribuindo, é importante o que a Roberta falou. Quando ela falou que para molhar, apesar de ser da área de engenharia, mas a gente faz vários cursos também e é bom contribuir para que as pessoas saibam, isso tem um tempo também, né, Roberta? Sim. Então, não é molhar o ambiente, é resfriar o ambiente. Então, tem que ter um mínimo de tempo ali para que isso seja resfriado, né? Porque muitas pessoas, ah, eu molhei quando ele se queimou, mas não é molhar. O que ela está dizendo é o seguinte, é resfriar. Então, é aquele contato ali, eu não sei se tem um tempo determinado, 15 minutos. Então, isso é importante, isso é importante, porque ele vai fazer o resfriamento e aí para de fazer aquela condução por camadas, né, isso, Roberta? Isso aí. E para de fazer a queimadura interna, isso é muito importante. Às vezes, quando a gente coloca o braço, né, embaixo d'água, tem uma sensação que parece que queimou mais rápido, né, porque ele vai ficar mais vermelho, mas talvez seja isso, você ali resolve o tempo da queimadura, né, bloqueia o tempo e ela vai aparecer, aparecer um pouco mais. Deixa eu só acrescentar em relação à queimadura, um dado importante é que se a queimadura, ela não está, não é dolorosa, é porque atingiu áreas bem profundas. Quanto mais dolorosa, mais superficial. Quanto menos dolorosa, mais preocupante. Perfeito. Quais são os locais da casa que mais são propícios a acidentes? Todos? Eu vou sugerir uma coisa para o Jorge. Vamos fazer uma viagem na casa? Jorge, faz uma viagem aqui virtual na casa, porque a gente chega na varanda da casa, passa pela sala, vamos passar por todos os ambientes desses e lá, você trazendo a casa mentalmente, explora os riscos ali em cima dos riscos da fatalidade. Eu acho que é legal. Passando pela sala, pelo banheiro, pelo quarto, pela cozinha e a gente não falou ainda da ingestão de produtos químicos, né? A gente tem que estar fora do alcance das crianças, reutilização de embalagens, o Jorge pode dar uma passeada para essa casa virtual aí. Então vamos fazer rapidinho uma coisa assim, vamos falar dessa questão da ingestão de produtos químicos e aí a gente vai para o intervalo e volta passeando pela casa, tá? Sim. O que vocês querem? Qual é a mensagem sobre essa questão? É uma prática disseminada, errônea, a utilização de garrafas PET para colocar água sanitária, cloro, que é vendido discriminadamente no mercado aí, né? Produtos que vêm vazados em potes que são reutilizados para botar, tipo, gasolina, por exemplo, e deixado ao alcance de criança, né? Até uma das visitações lá, uma visitante perguntou, mas é assim, mas eu aperto muito a tampa. Pode ter certeza que a criança vai arrumar um jeito de abrir aquilo. Criança, é impressionante. Se não abrir, fora. Então a gente tem, acho que o Roberto também pode contribuir, nós temos estatística de ingestão de produtos químicos muito altos de parte de criança. Eu acho que isso vale também para o idoso, né? O idoso mais naquela linha de que às vezes já perde a noção, estou falando do idoso bem velhinho mesmo, que às vezes ele já perde a noção de algumas coisas e o risco é muito grande. E aí, Renata, pode, desculpa, a Roberta pode contribuir, né, Roberta, que aqueles mitos, né? Ah, ele tomou um produto químico lá, toma um leite que vai minimizar isso. Isso é tudo mito, ela pode explorar isso bastante. Não serve tomar leite? Não, não, leite e nem causar vômito, né? Muita gente acha que você tem que causar vômito para que aquele material saia, né? Na verdade, quando você causa o vômito, o produto que entrou queimando, ele vai sair queimando, né? Então a lesão que provocou na entrada vai provocar na saída, né? Então, na verdade, assim, intoxicação não tem muito o que fazer dentro de casa, né? É identificar o produto que foi utilizado, tá? E aí, levar direto para o pronto-socorro, não dar nada para beber, nem leite, nem nada, e não provocar vômito. É muito importante identificar o produto e existe um centro de controle de intoxicação no Rio de Janeiro e em Niterói, ligados a Fiocruz, que podem estar dando um auxílio pelo telefone do que fazer já no hospital, né? Na verdade, quando chegar no hospital, a própria equipe de saúde vai estar fazendo contato com esses centros, mas esse telefone é aberto ao público, né? E pode salvar uma vida, né? E aí ele já diz o que fazer, qual é um antídoto, se existe um antídoto e você já chega com essa resposta pronta na emergência. Deixa eu contribuir. O Jorge falou sobre o granel, né? Reutilização de embalagens. A Roberta está falando aqui agora da parte de ingestão. Uma coisa muito importante é levar o rótulo do produto. Porque no rótulo do produto, você tem a composição química daquele produto. E aí vai a dica, não comprar produtos que não tenha responsável técnico sobre aquele produto. É o que a gente vê na rua, esses produtos utilizando garrafas PET, que é claro que fica um custo mais acessível para a população, mas tem um risco associado a isso. Você não sabe o que você está manipulando. Como a gente fala em segurança do trabalho, nós temos as contaminações químicas também de uma pessoa estar tendo contato com aquele produto e você não sabe o que tem naquele produto. Você pode estar tendo uma queimadura de pele, você pode estar tendo ali uma condução para a sua parte sanguínea daquele produto rico em algumas substâncias cancerígenas. E aí a gente é cometido por doenças. Na indústria isso é muito bem controlado, tá? Então a gente chama de FISP, que é a Ficha de Inspeção de Produtos Químicos. E a gente sabe exatamente como lidar com aquilo, qual é o EPI que se usa com aquilo. Então é importante a gente ter esses produtos certificados. É, aí é isso. Se a gente não sabe o que foi feito, reutilizou uma vasilha e às vezes não consegue levar o rótulo desse produto. Né, gente? Eu já preciso para o intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. Vamos ver quanto dá para a gente passear na casa ainda. Vamos lá. Isso aí, né? É um assunto realmente importante, com muita coisa para a gente poder falar. Vamos falar rapidinho. Nosso tempo está absolutamente esgotado já. Principais ambientes da casa de risco? O banheiro e a cozinha. Vamos falar um pouco da cozinha, né? O que acontece na cozinha? A cocção de alimentos, né? São panelas que têm fervura, são frigideiras com óleo quente fazendo frituras, tá? A situação citada anteriormente de botijão está dentro do ambiente, né? E crianças circulando livremente nesse cômodo, com curiosidade de bater a mão num cabo de panela, via se queimar, né? O rompimento de uma mangueira e isso causar uma explosão, né? Ainda mais quando a dona de casa está ocupada em fazendo outra atividade, tipo passando a roupa no ambiente, vendo a Ana Maria Braga e também fazendo cocção. Eles veem a cabeça para cima nessa hora, não veem a Ana Maria Braga, não. Então, é. Então, veem a cabeça para cima. Justamente, então, sobre esse aspecto ali, se acometem os acidentes de maior ocorrência dentro do ambiente domiciliar. Perfeito. Você citou a cozinha. E o outro que vocês estavam falando? Banheiro. O banheiro. As quedas. As quedas. O banheiro, o principal risco de banheiro é ambiente molhado. Sim. O chão molhado. Você tem duas coisas aí. O Jorge falou de duas coisas ali, do atingimento e da explosão, que são os agentes da fatalidade. No banheiro você tem o quê? Queda e a eletrocução, que é a parte do chuveiro, né? Então, a gente não tem muita cultura no Brasil, eu tenho informação também na parte elétrica, a gente não tem a cultura do fio terra, né? Então, o nosso chuveiro, às vezes, a gente, quem nunca teve isso, né? Botou a mão na torneira e tomou um choquinho. Aquilo ali é fuga de corrente. Então, você pode ter um choque elétrico também no chuveiro. E aí, você está em um ambiente molhado, você pode ser acometido daquele susto, escorregou, banheiro molhado, caiu, acidente, quebra de vidro, entre outras coisas. Cabelo molhado, cabelo molhado, secador de cabelo. Às vezes, o secador de cabelo arrebentou a tomada, faz aquela tomada de dois fios partidos, enfia de qualquer jeito. Mão molhada, choque elétrico também. Então, aí, essas coisas tem que tomar muito cuidado. Na troca da resistência do chuveiro, como é que é feito isso? Desliga-se o disjuntor, não desliga o disjuntor? Então, são situações que é essa a percepção de risco. Nós temos que estar olhando, quando eu vou fazer uma tarefa em casa, perceber qual é o risco que eu estou correndo nessa tarefa. É a melhor maneira de se fazer? É isso que a gente tem que estar percebendo no dia a dia. Bacana. Eu acho que essa é a pergunta com que a gente vai fechar aqui o nosso programa hoje, né? Se você vai fazer alguma coisa, dá uma olhadinha e avalia se tem uma situação de risco. Posso garantir para você que vai ser melhor prevenir do que remediar, né? Se você eliminar o risco, você vai conseguir ficar muito melhor do que se tiver que buscar solução para ele, muitas vezes até chegando a situações de morte, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês hoje aqui. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom e muito importante. Se você quiser que a gente fale mais sobre segurança, especialmente a segurança domiciliar, mandem suas perguntas para a gente. E a gente promete aqui trazer os convidados de volta para que a gente possa discutir esse tema, porque para mim, importantíssimo, importantíssimo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está em casa e participou com a gente. Já sabe, né? Aqui a gente terminou o programa com boa música. E eu deixo vocês com a Elisângela Dias, que canta para a gente. Paz. Sobrevivente sou da tempestade que passou Minha casa desabou Uma base feita de ilusões Em que o mal se esconde